Mais uma vez boa noite, mais uma vez boa noite, eu cá estou com alegria, eu cá estou com alegria. Uma palavra que eu reconfesso, adoro a vossa companhia, dei umas palmas para o altar, que hoje está com simpatia. Da mesma forma diria, da mesma forma diria, eu também hoje cá estou, mas vinha a roubaria, o Cachadinha convidou, Umas palmas ao doutor juiz, foi ele quem apresentou. Contente na vida estou, contente na vida estou, boa noite à camarada. Boa noite à camarada, e até nos convidou, e apelata e abençoada. Como estás à camarada, como estás à camarada, minha palavra não erra. Minha palavra não erra, diz que já temos a estrada, sou um cantador da serra, vou apertar-me a descarada, estou quase na minha terra. Eu não vim para formar guerra, eu não vim para formar guerra, vim para cantar ao desafio, já que estás perto da tua terra, não me deixes passar frio. Nas cantigas tu tens brilho, nas cantigas tu tens brilho, olha como cobras comigo, és cantadora ao desafio, eu não te vou dar o castigo, só queria ver se o teu estica, o mustica aqui do meu amigo. Tirei a minha emoção, em duas rimas te digo, Tirei a minha emoção, Tirei a minha emoção, Esticar mais tu domingo, se lhe quiseres pôr a mão. Vem solto-te o seu coração, vem solto-te o seu coração, aqui em Ponte de Lima. A ti em Ponte de Lima podes treitar a sua mão, Que ninguém me subestima, As barbas ao Michelão se filmar de baixo para cima. Terras de Ponto de Lima Terras de Ponto de Lima Da concertina e folclore Da concertina e folclore O senhor faça-se uma aqui Que é para ela ficar maior Eu não sei cantar de cor Eu não sei cantar de cor E nas cantigas não receio Nas cantigas não receio Tu repara ali no careca Foi para escutar aquele cabanho Eu também tenho a careca sim Mas a minha tem risco ao meio Olha, tenho o meu traqueixo Digo isto sem receio Olha, tenho o meu traqueixo Olha, tenho o meu traqueixo E a verdade tem risco ao meio Há seis anos que a vejo Pouco jeito não te lejo Pouco jeito não te lejo Olha, o povo está na rua A tua que eu mais desejo É bem mais feia do que a tua A brincadeira continua A brincadeira continua A brincadeira continua Tu sabes que eu sou o Taguela Tu sabes que eu sou o Taguela Que a Cláudia não recua E até corre pela Biela E este estava com as mãos do bolso Devia de estar a segurar-me-la Bate o ponto à tabela Bate o ponto à tabela Olha aqui nas terras do Minho Se quiser segurar-me-la outra Venha pegar-me-la do São Martinho Anda mais devagarinho Anda mais devagarinho És uma linda mulher És uma linda mulher Pega-me-la do São Martinho Somente quem eu quiser Não é do verbo dizer Minha flor de jardim Não falo-se para a plantaria Que eu troco ouro por marfim Quem teme e não receia Vira-te um pouco pra mim Levo-me-la do início ao fim Levo-me-la do início ao fim Já te vou fazer uma finta Já te vou fazer uma finta Olha não me direi para ti Pois está cheio de tinta Que a Cláudia nunca vos minta Que a Cláudia nunca vos minta As cantigas são mil desejos As cantigas são mil desejos Sabes que em ponte do Lima Olhei-ei a terra do queijo Olhei-ei a terra do queijo Na cláudia sabe que não rebolas Foi por isso que quis cantar contigo Que eu sei que trazes duas bolas De queijo Tiro rimas sem cartolas Tiro rimas sem cartolas Digo com todo respeito Tamanho apercio que eu tenho bolas As duas que tens no peito Não te vou perder o respeito, não te vou perder o respeito A Pitrião é a Caçadinha A Pitrião é a Caçadinha, quando eu te conheci Eres muito mais legrinha, por isso me conquistaste Eres muito mais legrinha Eu não saio fora da linha, eu não saio fora da linha Meu colega Sam Martinho, o respeito ao ser jeitosinha Fomos os dois pelo mesmo caminho, fomos os dois pelo mesmo caminho Eu não quero falar à toa, temos feito muitas festas e a comida da festa é boa Olha, eu sou uma pessoa das cantigas que saem na hora Olha, eu ensinei-te isso e disso não te vas embora Aquilo que eu te ensinei, olha foi a comer-se por fora Não perdes pela demora, meu coração arde e brasa Eu gosto de comer fora, num quarto da tua casa Meu coração arde e brasa Aqui ninguém se confunda Vou um pouco criticar Cresceu-te a cara e a bunda E eu pergunto aos livianos se a querem-me a retunda Olha que eu sou vagabunda Olha que eu sou vagabunda E aqui eu não te abafo Eles não me querem-te a retunda Que já te têm em passemado Às vezes ficas verde E eu até vou dizer as cores Porque tu até és bom macho Vermelho na cara de cima E verde na que tens de baixo Eu não sei cantar de cor Tudo há rimas de despejo Eu não sei cantar de cor Quando eu fico vermelho e baixo É quando eu fico melhor E estou bem de mal a pior Não vou tão parar Mas tanto vermelho e baixo É sinal para ela avançar No meu caso é para parar No meu caso é para parar Olha que eu do lado ou entulho Olha estamos em Porto Lima Que é a terra do serrabulho Que é a terra do serrabulho E só me dá-me alegria Palmas para a ponte de Lima O melhor ponto de gastronomia Sem querer causar avaria Sem querer causar avaria Olha a mim pouco me importa E esta aqui também faz parte do serrabulho E esta aqui também faz parte do serrabulho Que em baixo já tem farinhota Eu faço rimas de gelas Olha bem que é um minuto Eu não posso concordar Não fazes o serrabulho Não fazes o serrabulho todo Não tenho chauriço para cortar Mas eu posso comprovar Olha bem neste cantinho Deram sinal para terminar Só tivemos um bocadinho Vamos deixar um beijinho Para todos quantos castais E diz lá no meu coração Para as terras de Guimarães E não havíamos de cantar mais E não havíamos de cantar mais E eu nunca vinha a ligar Obrigada, oh caixadinha Por me convidar todo ano Por me convidar todo ano Vamos deixar um beijinho Obrigada, doutor juiz Por si também tenho carinho A doutora é anerbaçado Recebei apertadinho E ao melhor público do mundo Batei palas cantadinho Batei palas cantadinho Batei palas cantadinho Batei palas cantadinho Dizeste-te, camarada Dizeste-te, camarada Dizeste-te, camarada Se fizeste também cozinho Basta uma carne colada Basta cortares um pouquinho Da tua carne derramada Porque a carne ao pé do rabo É sempre a mais procurada Minha gente abençoada Viemos, temos entregas Palmas, colegas, da desgarrada E das concertinas, colegas Espera aí que já, colegas Espera aí que já, colegas Enganar-te não te engano Enganar-te não te engano Um abraço para os de fora Vos entrega este plano E também um forte abraço Para vós, povo limiano Que gastos gemos para o ano Que gastos gemos para o ano Olhar a malta até flipa O respeito ao que disseste Que para trás nunca se fica Eu não quero a tua chouriça Que ela só me faz lembrar a tripa É aquela que é mais encolhida Depois tu vais responder Palavador nas feiras novas Estar aqui é um prazer Deixei tanto por dizer Para oiças grossas e finas Um forte aplauso bom pedir Para o recordo guia Estas concertinas Obrigada aos tocadores Obrigada aos tocadores Eu falo e tu acreditas E não ninguém pediu as palmas Para aquelas três meninas bonitas Venho a mexer no folclore Digo isto não só para mim Palmas a quem gosta do folclore E com esta chegai ao fim A minha é a novinha A minha é a novinha Já não é a vez primeira O povo perdoa em novinha Dá em palmas a perna da ira Obrigada aos tocadores Obrigada aos tocadores Obrigada aos tocadores Obrigada aos tocadores Obrigada aos tocadores